Bom dia pessoal do meu canal Achei aqui um pé de goiaba Bem carregado Com goiabas maduras Olha isso Olha lá em cima Tá vendo? Olha lá Olha lá O que é isso? O que é isso? ... 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 E aí